A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores! Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Vai ter uma explosão e é um gol! Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop! Temos também algo especial para todos os espectadores! Com o código promocional acima recebe 50 centímetros para todos os espectadores! Centro do bônus do depósito! E aí galera! Beleza! Aqui quem fala é o Romário galera! Estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês! E bom rapaziada! No vídeo de hoje eu estou aqui em um vídeo para ensinar vocês a como ganhar skins totalmente de graça! Beleza rapaziada! Por quê? Porque ultimamente eu voltei com os drops de skins! Eu estou pegando muitas skins nos sites! E eu decidi fazer um vídeo para vocês! Para ensinar vocês que em 2023 ainda é possível você ganhar! E dropar skins totalmente de graça! Beleza rapaziada! Lembrando que antes de começar esse vídeo eu vou tentar fazer o sorteio dessa WP Mortis aqui! Para você participar você precisa assistir esse vídeo até o final! Deixar o like e sim inscrever no canal! Tá rapaziada! É o mais importante! Eu estou pegando muitas skins agora! Só que eu estou decidindo juntar até um pouquinho mais! Para me pegar umas skins mais top! Fora o Keydrop! Porque o Keydrop dá muitas skins para o DNX! Só que eu não estou querendo focar no Keydrop! Eu quero deixar o Keydrop por um lado! Porque depois eu vou montar um kit, um inventário, etc! Entendeu? Mas estou falando as skins assim! Que você pode ganhar de graça! Totalmente de graça! Em dois mil e negócios! Ou... E tem outra coisa! Tem uma novidade galera! Que eu vou mostrar para vocês aqui agora! Para quem está chegando no CS agora! Para quem está negociando! Tá? Eu não posso mostrar muito esse tipo de conteúdo aqui no YouTube! Então a maioria das coisas eu vou estar tirando da tela! De que nem ó! Esse aqui é o lugar que vocês vão precisar ir! Esse é o IP que vocês vão ter que conectar! CS Polygon.negócio! Eu vou tentar deixar aqui nos comentários fixados! Mas só que com espaço assim! Tá ligado? Aí você vem, junta e entra! Tá bom? Não tem muito erro! Não tem dificuldade! Quando você entrar galera! O site está passando por isso aqui! Ele muda de IP! Tá vendo? Mas mesmo assim entra! Você pode ficar tranquilo com o site! O negócio é totalmente seguro! 200 pessoas online! Tudo certinho! Tá bom? Bom galera! Basicamente é o seguinte! Tem esse negócio que se chama Bonus User! Muitas coisas não vai aparecer! Porque não pode aparecer muito! Mas é totalmente seguro! Galera! O DNX está falando! O DNX grava há muito tempo sobre esse conteúdo! E eu não sei se ainda está disponível! Mas estava dando mais de 5 mil coins! No caso é para você! 5 mil coins seria basicamente 5 dólares! Tá bom? Com o cupom promocional DNX é seguro! Você vem aqui em Bonus User! Então entra em Promocode! Cupom ativa! Ok! Já está profitando! Depois disso você precisa jogar um pouquinho! Tentar lucrar um pouquinho! Quando você lucrar! Você pode vir aqui em CSGOP 2P! Tá bom? E vocês podem ver que tem muitas skins! Você coloca lá! Lá é Low to Ride! Que é as skins mais baratas! Vai para você ver galera! Tem skins muito baratinho aqui! Tá? Que você pode pegar! E está retirando para o seu inventário! Beleza galera? E lembrando que tu tipo assim! Querendo ou não! Mesmo por ser um joguinho assim! Bem tranquilo! É mais 18! Tá rapaziada? Eu sei que ninguém respeita isso! Mas é bom a gente só falar! Porque não é responsabilidade nossa! Tá bom? Agora vamos para o próximo! Esse aqui é mais tranquilo! É o CSGO Cases! Ultimamente eu acabei de pegar uma skin no CSGO Cases! Eu acho que foi a WP! A WP! Eu peguei a WP! Tá bom? E aqui galera! É o seguinte! Tem umas caixas que são de graça todos os dias! Tá vendo aqui? Open for free! O que você precisa fazer? Você precisa clicar aqui! Tá vendo aqui? Já mesmo fala! E você precisa colocar o... Esse negócio aqui ó! CSGO Cases! Underline! Coin! Né? Aí você dá um open for free! Aí precisa ter que colocar... É... Precisa colocar esse negocinho aqui galera! Esqueci! Desculpa! Esse negocinho aqui ó! Coloca esse negocinho aqui! Não tem muito erro! Salvou! Pronto! Dale! Dale! Open for free! Tá vendo? Aí você espera um pouquinho! Aguarda um pouquinho! Vai abrir a case! Tá bom? Vamos ver se vai dar alguma coisa interessante pra nós! Espero que sim! Normalmente guys! Ela dá isso aqui ó! Esse... Esse coenzinho aqui! Certo? Mas! Né? Deu três coenzinhos! Não tá ruim! Não tá ruim! Tá? E tem um dialy free 2! Que é a mesma coisa! Só que você precisa de um avatar! Tá bom rapaziada? Você precisa de um avatar! Você vem aqui ó! Avatar! Enviar seu avatar! E você vai baixar! Vai fazer o download do avatar! Tá bom? Já fiz o download já! Só open for free! Porque já tem tudo setado bonitinho! Né? Você aguarda! O saldo já até subiu aqui! Se você fazer isso todo dia! Você tem uma chance de ganhar uma skin! Vamos ver aqui galera! O que vai vir aqui pra nós aqui! Quatro centavos! Beleza! Querendo ou não! Já subiu o negócio por nove centavos! Tem caixas de nove centavos aqui! Tá vendo? Top for set dias aqui ó! Tem sete centavos! Cinco centavos! Vamos abrir uma caixa de sete centavos aqui! Que a gente já pode pegar a skin que vier aqui! Claro que se vir dinheiro a gente tomou pele né! Opa! Para! Para! Nossa! Se parar a ciência aqui nós ia malar na Carioca! Dezenove dólares! Mas beleza! Deu uma skinzinha de onze! Eu vendi! Já estamos com doze! E por aí vai! Se você entender que você já podia retirar! Entendeu? E galera! O próximo! Deixa eu só alterar aqui ó! Vou pôr o K-drop! Porque o K-drop é K-drop! Em geral! Vou colocar! Vou voltar com o nome principal! E o melhor galera! É o K-drop! K-drop! Beleza? Bom galera! É... No momento que eu estou gravando esse vídeo! O K-drop se encontra off! Tá? Mas basicamente eu vou deixar um vídeo mais ou menos aí! Um saldo! Tá rapaziada! Mas espero que vocês tenham gostado! Um grande abraço para vocês! Valeu! Falou! Porque o K-drop é um dos melhores sites aí para você estar depositando e abrindo caixas e ir profitando! Tá ligado? Para começar dentro do site você pode utilizar ó! Só um benefício aqui que você... Só de vir cá utilizando o promo code que você vai ganhar R$5 totalmente de graça! Se eu não me engano! Tá mano? O cupom promocional DNXSGO você vai ganhar automaticamente R$3 a R$5 totalmente de graça! Tá? Só de clicar em coletar! Tchau!